De acordo com a Resolução 345 do CNJ, Juízo 100% Digital, julgue o item A. Seguir. O Juízo 100% Digital, será avaliado após seis meses de sua implementação, podendo o Tribunal optar pela manutenção, pela descontinuidade ou por sua ampliação, comunicando a sua deliberação ao Conselho Nacional de Justiça. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 8º. Parágrafo 7º. O Juízo 100% Digital, será avaliado após um ano de sua implementação, podendo o Tribunal optar pela manutenção, pela descontinuidade ou por sua ampliação, comunicando a sua deliberação ao Conselho Nacional de Justiça. O Juízo 100% Digital, será avaliado após um ano de sua implementação ao Conselho Nacional de Justiça.